Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto EAP ao Vivo. Hoje nós temos uma live, para não variar, também especial com a participação do professor Gabriel Carneiro, que vai falar sobre o uso da música brasileira para aprendizagem de história. Eu vou chamar agora o próprio Gabriel para ele falar um pouco sobre o projeto, sobre o curso, sobre a aula dele, porque afinal de contas foi para isso que você veio. Vamos lá! Bem-vindo, Gabriel! Boa tarde! Tudo bem, André? Tudo na paz? João! Estamos aí! Estamos aí, alegria total! Chegando, Tifininho, na casa dos nossos amigos, nossos fiéis amigos que estão aí sempre prestigiando o nosso projeto. Para quem ainda não conhece, o projeto de EAP ao Vivo é um projeto que visa a promoção de lives com assuntos diversos que nossos colegas professores e colegas da Secretaria de Educação nos pedem para realizar. Então, a gente traz live para atender vocês em diversos assuntos. E para quem não está inscrito no canal, a gente pede uma gentileza de se inscrever e nos der a honra de notificá-los sempre que tivermos um conteúdo novo para a exibição. Então, Gabriel, se apresente, fale mais sobre você e sobre a sua aula de hoje. Bom, prazer estar aqui com vocês todos, com a Leidiane, contigo. O motivador desse curso foi o curso que me fez ir para EAP, na verdade. O motivador desse curso surgiu quando eu dava aula no CESAS. Dava aula no CESAS e dava aula de História, dava aula de Sociologia e percebi a vinculação da música e a importância que a música tinha, às vezes, para atrair o aluno para dentro da sala de aula. Então, não só a música, como tocar a música para o aluno ouvir, mas, muitas vezes, ter a percepção disso para poder entender a sociedade. Assim, eu sempre fui entusiasta da música. Eu sou músico, sou formado em História na Universidade de Brasília. Acabei fazendo até um mestrado em História sobre a história do cangaço no Brasil. E depois acabei fazendo outro mestrado. Fiz outro mestrado também na UNB em Música, tratando exatamente da maneira do choro de um sujeito chamado Avena de Castro, um citarista, e da presença da importância dele dentro da música brasileira no século XX. Então, para mim, sempre falar de história e de música é aliar dois mundos. É você trazer algo que eu já trabalhava com outra coisa que eu também trabalhava e trazer as duas coisas juntas. E a possibilidade também de dar visibilidade a esse elemento que é tão importante dentro da cultura nacional e que eu acho tão jogado para escanteio dentro da produção acadêmica brasileira e também dentro do ensino, principalmente o ensino de ensino fundamental e médio no Brasil. Então, eu acho que é um elemento cultural importante que tem que ser sempre colocado. Eu cometi um erro. Eu não apresentei a nossa tradutora. Eita, eu apresentei. Leidiane, nossa querida Leidiane, que vai fazer a tradução da nossa live de hoje. Que erro, hein, André? Bem-vinda, Leidiane. Olha, perdão. Gabriel, fique à vontade, Leidiane. Muito obrigado. Obrigado, tá? Eu, qualquer coisa, é só chamar que eu subo para conversar também com vocês. Obrigado, André. Leidiane, vamos nós aqui agora começar esse negócio? Então, uma das coisas que é interessante a respeito da música e do uso da música, não só para a história, mas para as ciências sociais de uma energia alta, o que a gente chama de humanas, acredito que dentro do quadro de humanas, a música é muito pouco utilizada. Assim, a obrigatoriedade da música no ensino das escolas é da lei número 11.769 de 2008. Ela estipula a obrigatoriedade e o tempo de adaptação de três anos. Então, a partir de 2011, fica obrigatório o uso da música, o ensino da música nas escolas. Algumas seguem, outras não seguem. A gente sabe que existe aquela lei que não pega, aquela lei que pega e tudo mais. E mesmo quando seguem, o que a gente vê muito são aulas de música, falando apenas da música como um elemento, às vezes, distinto da realidade. Algo como se tivesse destacado, de fato, do mundo. Como se fosse um elemento à parte de todo o contexto social que a gente vive. E, de fato, esse é um dos grandes problemas do ensino da música. O ensino da música não tem que ser só aprender escalas, aprender as notas, aprender essas coisas, mas sim conseguir entender de que maneira o elemento musical se encontra presente na sociedade. Então, como historiador e como entusiasta das ciências humanas, tendo dado aula de sociologia também, e tendo interesse pelas humanas de uma maneira geral, a gente vê essa necessidade de inserir a música como um elemento importante da sociedade. Então, dentro das pesquisas acadêmicas, principalmente, a gente vê esse elemento também aparecer. Quer dizer, dentro dos próprios cursos de história, é muito raro, assim, eu que fiz o curso de história, é muito raro a gente ver a música como uma protagonista, até dentro do processo social que está sendo estabelecido, ou que está sendo desenhado no Brasil. E o que é uma pena, porque até, assim, em geral, a nossa Secretaria de Educação, aqui do DF, ela é toda baseada, tem uma linha de pensamento, baseada numa fundamentação Vygotskiana, né, e tal, que encontra essa teoria construtivista, né, de uma maneira geral, que vê muito a reflexão social como motivador do aprendizado. Então, isso é muito importante para a gente. E, se a gente pensar também no hoje tão discutido aí, Paulo Freire, também vê essa ideia de uma manifestação cultural como sendo um elemento que representa a sociedade, ou uma maneira geral. Então, colocar essas manifestações culturais como protagonistas é muito importante para mim. Então, por isso, eu elaborei esse curso, eu elaborei um curso que deve começar aí, a princípio era um curso presencial, mas com o pandemônio da pandemia, ele acaba se tornando um curso à distância, a gente conseguiu adaptar para que ele seja feito, assim, à distância, né, por teleaulas. A ideia de que a gente consiga trabalhar isso para agregar elementos aos professores e aos alunos, por consequência, né, porque o nosso objetivo sempre é a aprendizagem. Certo? Sendo assim, o meu curso específico, ele tratava, ou ele trata, da história da música brasileira durante o século XX e como entender o século XX a partir da reflexão sobre a música brasileira. Então, acho que, assim, a gente está numa época em que a gente tem muitos registros, é, assim, a partir do século XX você tem as tecnologias de gravação colocadas, então você tem as manifestações culturais sendo consumidas pela sociedade e você tem registros, de fato, que os alunos podem ouvir a respeito da vida e conseguem entender os diferentes períodos da sociedade. Então, quando a gente pensa, geralmente, em uso de música em sala de aula, a gente também encontra essa certa discrepância. As pessoas pensam muito em utilizar a música para falar, por exemplo, sobre o período do regime militar, né, de como os artistas se manifestavam contra a ditadura e por aí vai indo, sendo que existem outras formas. Então, pensam apenas na música como uma maneira de explorar a linguagem da música. E a gente tem que entender que a música, ela não é só a linguagem. Ela é a linguagem, mas ela também é uma representação social muito importante, uma representação cultural muito importante. Então, nisso, todo o período do século XX, eu acredito que todas as grandes transformações sociais vividas no Brasil no século XX podem ser entendidas a partir das representações culturais e a partir da música. Então, no curso, de uma maneira geral, eu vou do início do século XX até o final do século XX, até os dias atuais, pode até chegar até o século XXI, se você for pensar, assim, porque a cultura acaba sendo um elemento de durações diversas, né? Ele tem, ele é, se você for pensar em Fernand Brodel, ele tem um elemento de mentalidade muito forte, mas ele também tem um elemento de evento muito forte. Então, ele é curta e longa duração dentro de um elemento uno. Então, ele, com ele, ele congrega diferentes tipos de perspectiva e diferentes tipos de representações do mundo, certo? Dito isso aqui, bebendo minha água na minha canequinha de caveira, eu tenho, eu parto aqui do início do século XX e podendo falar de diferentes elementos que acontecem no início do século XX. Então, para deixar um pouquinho mais palpável o que eu quero dizer, eu vou, por exemplo, começando no início do século XX, a gente vem de uma época de Brasil Império, certo? Então, a gente tem uma época em 1880, 89, 89, a procuração da república, 88, a abolição da escravidão no Brasil. E uma mentalidade escravocrata que ainda está presente. Aí, citando novamente o Brodel, a gente sabe que as mentalidades são a longa duração, é aquilo que perdura por mais tempo dentro de uma sociedade. Nada mais difícil do que transformar uma mentalidade. Então, isso ajuda também a gente a entender um pouco por que a gente ainda guarda ranços de pensamentos racistas e por que a gente ainda guarda ranços sociais de pensamentos machistas e outros elementos que a gente já consegue conceitualmente desconstruir, mas que tirar da mentalidade da população, mas que transformar a mentalidade da população, às vezes, é muito difícil, certo? Então, dito isso, por exemplo, no início do século XX, a gente tinha uma ideia e no final do século XIX e no século XX, a gente começa a ter fomentado uma ideia de que o tipo ideal de brasileiro, por parte da elite, principalmente, o tipo ideal de brasileiro é aquele brasileiro que se estabeleceu meio que no interior e até um enaltecimento do indígena. O indígena como sendo uma representação da pureza, até a gente vê obras acontecendo nesse contexto, Iracema, o Guarani, e por aí vai indo, tanto a Iracema, tanto a ópera, quanto o livro. Então, a gente vê obras acontecendo, esse é o enaltecimento do indígena. Um enaltecimento que a gente tem que falar que é mais retórico do que efetivamente algo que vai ser, vai representar uma incorporação do indígena na sociedade e a gente sabe que a própria aceitação da cultura do indígena até os dias de hoje não é algo muito estabelecido socialmente dentro da nossa sociedade. Porém, tendo colocado isso, começa a, a surgir uma ideia no Brasil de que o sertanejo pode ser a representação do tipo ideal do brasileiro. É o sujeito que adentrou aos sertões do Brasil e que lá fez moradia e que mesmo com uma com uma miscigenação na qual prevalece, aí a gente, esse termo é meio contestável, mas prevalece o branco de uma certa maneira, porque a gente, afinal, a miscigenação ela é aceita em geral na mentalidade brasileira, mas apenas quando o branco prevalece um pouco, quando você consegue enxergar mais traços culturais e até físicos brancos do que do negro, do que do indígena. Então, quando a gente vê isso colocado, começam a surgir obras que enaltecem esse sertão e esse sertanejo. É o caso, por exemplo, do Luado Sertão, música educativa da página Cearense que faz referência a essa época. Já o elemento negro, o indivíduo negro no Brasil, ainda é visto como algo que deve ser combatido ou cuja cultura dele é vista como algo meio pejorativo, alguma coisa que gera deturpação de uma maneira geral. Então, falando especificamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem já conhecido, já famoso, por exemplo, os terreiros onde a gente tinha samba acontecendo, você tinha candomblé acontecendo, você tinha capoeira acontecendo e nesse caldeirão cultural emerge diversos ritmos que vão dar, vão resultar em representações culturais de gêneros populares da música brasileira. Um desses ritmos, por exemplo, é o machixe, que é um ritmo interessante porque ele é um ritmo da música brasileira e é um ritmo muito usado, o machixe é muito tocado na representação cultural do choro, no gênero choro, é muito tocado também no samba, vários sambas que a gente ouve por exemplo, são machixes, mas que nunca se estabeleceu como um gênero, de fato, ele nunca se tornou um gênero adotado dentro da música brasileira. E aí, nesse ponto, o machixe ele meio que representa esse elemento cultural que não fez a transição entre aquilo que a gente chama de folclórico e aquilo que a gente tem como um elemento musical estabelecido, porque o termo folclore muitas vezes ele é usado como de maneira pejorativa até para designar aquilo que não fez uma transição para algo vendável. Então, muitas vezes, o que diferencia o que é folclore do que não é é a mercantilização daquele produto cultural para um indivíduo específico. Então, você passa a vender aquilo e ele deixa de ser, de fato, folclórico. Então, por exemplo, o samba. O samba, ele não é visto como elemento folclórico, apesar dele vir da, emanar das camadas populares. Se você for pegar o termo folclórico, é um termo em inglês que é folklore, sabedoria popular. Porém, a acepção do termo com o decorrer do tempo passa a caracterizar algo que é uma cultura, digamos, mais primitiva, aquilo que não fez a transição para algo vendável que você possa consumir de maneira mais fácil. Então, por exemplo, o samba passa por esse processo. O samba, ele era um ritmo que acontecia nesses terreiros, ele era um ritmo que acontecia nesses lugares, mas com o decorrer do tempo, ele começa a se tornar algo vendável. E hoje em dia você consegue comprar, você tem uma faixazinha certinha, verificável, um disco que é vendável, você vê o cara cantando samba na TV e por aí vai indo, logo ele deixa, as pessoas deixam de se referir a ele como folclórico e passam a se referir a ele como um gênero musical importante dentro da música brasileira. Então, essa transição, ela acontece por diversos ritmos. ela acontece no choro, ela acontece no samba, ela acontece no baião, ela acontece no maracatu, mas ela não acontece em outros. Então, existem ritmos, por exemplo, um ijechar. Um ijechar, ele é um ritmo que acontece, que é muito tocado e que a gente geralmente relaciona lá com a Bahia, descendo a ladeira lá, as festas do Senhor do Bom Fim, por aí vai indo, mas que a gente não relaciona de fato como um produto consumível, vendável. Você não compra um disco de ijechar, você compra um disco de samba, você compra um disco de choro, você compra um disco de MPB, você compra um disco de bossa nova, você compra um disco de rock, mas você não compra um disco de ijechar, porque mesmo que tenha um ijechar ali no meio, ele não se tornou um produto vendável, verificável e tal. Então, essa transição entre aquilo que é consumível pela sociedade e aquilo que não é consumível pela sociedade, muitas vezes é o que faz a nossa diferenciação entre algo que a gente tem como folclórico e algo que a gente não tem como folclórico. Sendo assim, eu vou passar por diversos ritmos, e alguns ritmos passaram por esse processo, outros não, e falar sobre diferenças que aconteceram e mudanças que aconteceram na sociedade brasileira do século XX. Então, por exemplo, um ritmo que vai estabelecer, sempre tendo como referência esse momento que eu falei dessa melancolia sertaneja enaltecida do luar do sertão dentro da identidade nacional, é, por exemplo, o baião. O baião era um ritmo que já acontecia de maneira popular na sociedade brasileira do sertão, do interior. E Luiz Gonzaga, ele vai ser o grande protagonista, não vai ser o inventor do baião, mas ele vai ser o pai do baião por ter tornado o baião esse produto vendável que eu mencionei. Ele transforma o baião em uma faixa verificável de tamanho certinho que a pessoa pode consumir e comprar e por aí vai indo. Todo esse processo se dá quando o Luiz Gonzaga adentra o exército, vai parar no Rio de Janeiro e aí no Rio de Janeiro começa a tocar de terno e gravata as valsas, mazucas, tangos, as músicas que a alta sociedade consumiu naquela época e não encontra o prestígio que ele merecia. E aí, bom, você tem detalhes para essa história, ele vai no programa do Wally Barroso, ele começa a se, a buscar essa projeção que ele tem até o momento que ele entende que o que poderia ser consumido, que as pessoas gostavam. Uma vez tocando no porto, indivíduos veem ele tocando e entendem que o que é interessante para eles, na verdade, não é aquela música europeia, ver um nordestino sertanejo tocando aquela música europeia, e sim ver aquele indivíduo tocando aquilo que é próprio da cultura ao qual ele foi criado. Então, o Luiz Gonzaga adota o baião e adota, inclusive, os trajes, a vestimenta do sertanejo na música dele. Então, a imagem que a gente tem do Luiz Gonzaga é ele com o chapéu de couro, um chapéu que até emula mais o cangaceiro do que o vaqueiro, mas essa é outra questão, e roupa de couro, bornal e muita coisa, e adotando aquela estética que é muito própria do sertanejo do início do século XX no Brasil. E, por conta disso, ele consegue se fazer e fazer uma carreira com mais força, cria uma estética do baião e aquela estética é colocada em disco e é vendável e é colocada vendida, é vendida de fato. Agora, para passar por esse processo, o Luiz Gonzaga precisou de se adaptar à estética da época e criar uma nova estética para aquele baião que foi estabelecido. Então, nisso, a gente entra numa reflexão que é interessante sobre o papel do rádio no Brasil na década de 1920, 30, 40. É algo que a gente pode usar muito em aula de história para poder fazer o indivíduo entender como é que era o isolamento do sertão naquela época, como é que era a sociedade cosmopolita carioca, que tudo que precisava passar pelo Rio de Janeiro para ser vendido, para ser adotado pela sociedade, e como essa relação entre a vastidão do sertão e a urbanização do Rio de Janeiro se dá no início do século XX. Então, fazer essa divisão, talvez o baião seja algo interessante para o aluno entender esse tipo de questão. E junto ao baião, você tem vários, vários, vários ritmos que vivem, que vivem mais ou menos esse mesmo processo. Então, outro ritmo que também passa por esse processo é o choro. Então, o choro, por exemplo, é um ritmo que era muito tocado, é um gênero, hoje em dia, um gênero musical já estabelecido, mas era o gênero que era tocado nas rádios no Brasil. Então, a partir de 1936, o governo Vargas funda a Rádio Nacional, mas antes disso, você já tinha rádios locais, e cada uma das rádios locais tocava a música específica daquele local, tinha notícias dadas pelos presidentes daquelas províncias, hoje, o título de governador, e você tinha basicamente um país com diferentes federalizações dentro dele, diferentes federações dentro dele, eu estou exagerando um pouco no termo, mas basicamente o país que tinha uma fragmentação dentro da sua estrutura política. Então, o Vargas, com seu projeto de poder na década de 1930, ele vai ter a ideia de unir a nação através da criação e da adoção de elementos culturais, o que era visto como algo importante num pensamento muito simples, todo povo precisa de ter um gênero musical dele. Você sabe qual é o gênero musical que toca lá na França, você sabe o gênero musical que toca na Alemanha, nos Estados Unidos, você tem que ter um gênero musical brasileiro. Então, vamos enaltecer esses elementos culturais. Então, dentro desse processo, o Vargas vai ter a sua importância porque ele vai até legalizar, institucionalizar alguns gêneros musicais que antes não possuíam essa institucionalização. Então, a criação da Liga da Escola de Samba é feita durante o governo Vargas, mais para frente no governo. Então, a gente pode falar das diferenças entre o Estado Novo e o governo constitucional, que são detalhes, mas trabalhando a maneira como a rádio vai tomar importância dentro do governo Vargas, a gente pode tratar dessa questão porque o Vargas fundou em 1936 a chamada Rádio Nacional. Professor, foi só uma paradinha rápida para você tomar esse gole da água aí, que tem muita informação. Tem colega dizendo que você engatou a quinta aí, que a Leidiane está suando para te traduzir. A Leidiane, estou dando trabalho. Mas está tudo bem, mas ela é muito boa. O pessoal está comentando que a participação dela está muito boa na tradução. Nas livros. Mas, assim, de vez em quando você pode beber a sua água tranquilo, porque é muita informação e o povo está escutando, está comentando que está sendo bastante proveitosa essa nossa live. Tá bom? Então, continuando com a nossa programação, vamos lá? Então, o que eu dizia era basicamente o seguinte, em 1936, o Vargas vai fundar a Rádio Nacional com essa ideia de uma rádio que pegue em todos os lugares do país. Algo que pegue no Brasil, de norte a sul, em todas as regiões diferentes, e que consiga, até certo ponto, passar essa cultura nacional por todas as regiões. Então, nisso, vamos fazer com que a mais pura representação de algo que pegue em todo lugar do país é a música que emana daquele lugar onde a rádio transmite. E a rádio era transmitida a partir do Rio de Janeiro. Então, nessa época, se tocava no Rio de Janeiro, se tocava muito choro e se tocava muito samba também. O samba estava se estabelecendo ainda, mas era algo que era tocado. Então, as rádios, elas vão contratar de uma maneira geral e a Rádio Nacional também, vão contratar grupos de choro para serem banda base daquilo que está sendo tocado dos cantores que vão à Rádio Nacional. Na época, você ainda não tinha bem estabelecida essa tecnologia de transmissão de discos. Então, vou colocar o disco aqui e o cara vai ouvir lá em outro lugar. Então, você tinha essa apresentação ao vivo do cantor na rádio. Então, talvez muito próximo com o que a gente tem hoje nas lives, só que no formato em que você não teria transmissão de vídeo, de televisão. Então, as rádios vão começar a tocar essa música nacional e os grupos que vão acompanhar esses cantores que vão lá e as cantoras e tal, vão ser os grupos de choro. Então, os grupos de choro que eram tocados lá no Rio de Janeiro e esses caras eram acostumados a tocar com qualquer pessoa que aparecesse por lá. Então, o indivíduo de ir lá cantar, ele tinha que acompanhar aquele cara, muitas vezes não sabia nem qual era o tom da música, o que estava acontecendo ali, mas o cara se propunha a acompanhar qualquer coisa. Então, isso acaba fomentando no choro algumas tradições. Primeiro, uma tradição que é muito oral, de tocar de ouvido, de conseguir ouvir aquilo que as pessoas estão tocando e já saí tocando atrás e tudo mais, mas também vai fazer com que os cantores que vão tocar lá, que vão cantar lá, sendo acompanhados pelo Regional de Choro, esses cantores acabem adotando essa estética e isso ajuda a gente a entender também porque que em toda a região do Brasil hoje em dia as pessoas têm em geral, quer dizer, na mídia brasileira é colocado e de uma maneira geral na sociedade brasileira o samba como sendo uma representação cultural nacional compreendido como manifestação cultural em todas as regiões do país pelo fato de ter sido difundido como manifestação cultural a partir da década de 30 tendo como base esse papel da Rádio Nacional como difusora disso então essa estética do choro essa estética do samba acaba adentrando em todas as regiões enquanto vocês têm estéticas pequenas estéticas locais que acabam não tendo tanta força assim então essa imagem que se tem difundida de que o samba é a grande representação cultural nacional é uma imagem construída também por um projeto político que a gente tem então com isso a gente entende em boa parte qual é o projeto político do Getúlio Vargas com isso a gente entende em boa parte como é que está estabelecida a música dentro os conceitos musicais dentro da sociedade brasileira e isso faz com que a gente entenda até certo ponto possamos conseguir trabalhar esse projeto do Estado Novo de unificação nacional através dos gêneros musicais que estavam estabelecidos falei anteriormente por exemplo do machixe que era um elemento que tinha uma música que tinha um elemento comum por exemplo que tem um elemento comum com o choro ele é um dos precursores do choro um dos precursores do samba também e era algo que existia popularmente no Brasil mas era algo mal visto era algo visto como uma coisa meio digamos pervertida assim você pode pensar os indivíduos ao dançar machixe eles batiam um umbigo no umbigo a famosa umbigada e aí vocês podem imaginar bater um umbigo no umbigo né Lidia bater um umbigo no umbigo você bate outra coisa também então as pessoas viam isso como uma algo meio pervertido né na na e por conta disso o machixe vai passar por um processo de de dificuldade muito grande em se estabelecer como gênero musical então talvez hoje a gente não tem o machixe como um gênero musical importante na música nacional por conta dessa perversão que é associada a esse movimento da umbigada e ao fato e esse movimento era considerado pervertido em boa parte era praticado pelas populações pobres negras nos arredores do Rio de Janeiro então para ilustrar um pouquinho mais essa história e para não parecer que eu estou jogando essa informação solta no mundo explico o que eu quero dizer na década de 20 no Rio de Janeiro o maestro da banda de corpos de bombeiros do Rio de Janeiro se chamava Anacleto de Medeiros o Anacleto era um sujeito negro que ensaiava e a banda do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro tocava eventos oficiais muitos e o Anacleto ensaiava com a banda do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro machixes que ele compunha ele gostava de machixe e ele resolvia ensaiar com a banda de corpo de bombeiros só que quando o Anacleto de Medeiros morre ele nunca tocava só ensaiava quando o Anacleto de Medeiros morre a banda do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro no enterro do Anacleto resolve tocar um machixe de autoria dele chamado vem cá mulata e isso acaba resultando em que as pessoas começam a dançar no funeral lá do Anacleto e as autoridades presentes ficam até certo ponto digamos ofendidas por aquela dança que era uma dança pervertida dentro de um evento oficial e acaba que isso vai gerar uma proibição do machixe o machixe vai ser proibido na década de 1920 dizem que um dos responsáveis por essa proibição foi o marechal Hermes da Fonseca que posteriormente se tornou presidente da república o Hermes o Marechal Hermes e o machixe vai demorar a ser interiorizado como uma música popular só vai ser interiorizado e aceito como uma música popular brasileira através da atuação de alguns pianistas importantes então principalmente destaca o nome do Ernesto Nazaré e o nome da Chiquinha Gonzaga Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga era o Thiago Marques aqui está falando para eu pegar o pandeiro tá vou pegar o pandeiro já já para mostrar para vocês a diferença desses ritmos então o Ernesto Nazaré e a Chiquinha Gonzaga eles eram pianistas que tocavam em salões de alta sociedade o Ernesto Nazaré tocava no cine Odeon no Rio de Janeiro em que cinema era um negócio de altíssima sociedade e que o Cine Odeon na Cinelândia era algo que que ficava que meio que concentrava toda a alta sociedade do Rio de Janeiro as pessoas se vestiam de gala para ir até lá então Nazaré incorporava nas partituras dele machixe compunha muitos machixes só que ao invés de colocar machixe na partitura ele colocava assim tango brasileiro que era ou seja uma forma de você meio que esconder aquele machixe que era visto de maneira permitida dizem até e isso é verdade de fato que o Nazaré colocava muito breque na música isso é verdade mas que ele fazia isso justamente para as pessoas não dançarem e aquilo não ser visto como algo pejorativo assim como algo ofensivo então o estudo machixe ajuda a gente perceber como é que funcionava a mentalidade da alta sociedade brasileira nas décadas de 20 30 ajuda a gente a entender o preconceito que existe com a cultura negra no Brasil como sempre existiu a cultura negra no Brasil a maneira como os ritmos se colocam se estabelecem as manifestações culturais se estabelecem dentro da música brasileira e diversos outros elementos que são importantes para a gente compreender a sociedade então quando você trata você pode tratar tratando dessa época em sala de aula você pode tratar por exemplo para as pessoas entenderem os alunos os estudantes entenderem a maneira como diferentes ritmos se colocam e se estabelecem também é entender a maneira como a mentalidade existe então dentro de um estudo de filosofia dentro de um estudo de sociologia é um elemento importante para entender conceitos fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira e dentro do estudo da história é importante para a gente entender até certo ponto como era a sociedade brasileira e como o preconceito racial vai perdurar até durante a década de 20 30 40 como algo não acaba quando acaba a escravidão de repente acabou o preconceito racial no Brasil então são elementos que ajudam a gente a elucidar as diferentes os diferentes elementos que que acontecem no Brasil as diferentes formas como como a cultura se estabelece que muitas vezes a cultura tem que ser adotada pela elite para poder se estabelecer e poder ser aceita pelas pessoas e isso a gente pode a gente está falando do choro está falando do machiste do baião e do samba de uma maneira geral mas a gente pode falar de diversos ritmos de diversas manifestações culturais desde do do a rocha até o o funk e outros diversos ritmos que tem por aí uma questão importante também a esse respeito e aí eu já pego o meu pandeiro vou mostrar para vocês no pandeiro já já esses diferentes ritmos mas é uma questão interessante para a gente ver a maneira como e dá para a gente entender muitas coisas a maneira como a associação de ritmos e as mudanças de gêneros musicais e representações culturais no Brasil ela tem uma relação também e em qualquer lugar de fato tem uma relação com as possibilidades tecnológicas daquela época estabelecida então se você está falando de de música e está falando de ciências sociais está falando de humanas de uma maneira geral você pode falar da maneira como a tecnologia de gravação alterou as possibilidades estéticas de uma diferente época então na década de 10 20 30 você tem aqueles LPs de 78 rotações né 78 rotações é aquele LP que de um lado tinha uma faixa do outro lado tem outra certo é o vinil de um lado uma faixa do outro lado outra então esses vinis de 78 rotações eles eram eles geralmente o artista assaltava o single né uma música ali de um lado e uma outra para complementar do outro geralmente uma música um pouco mais popular de um lado que ele achava que ia fazer sucesso e outra um pouquinho mais ousada do outro lado que ele tentasse meio que tangenciar as fronteiras do gênero assim né ousar um pouquinho mais então quando você tem a mudança de tecnologia para o vinil boa parte dessa tecnologia da gravação desses discos de 78 rotações não se adaptam a essa tecnologia nova de gravação né então o que eu quero dizer com isso lançam uma nova mídia e os discos que estavam na mídia anterior deixam de ser reproduzidos então você tem grandes artistas que gravaram na década de 10 20 30 no Brasil e que e cuja cuja produção acabou não sendo não chegando até os dias atuais justamente pelo fato de que essa essa tecnologia acaba se tornando obsoleta né depois de um certo tempo e isso acontece não apenas a gente vai pensando isso no antigamente e às vezes as pessoas tem a sensação de que de que na história a gente a gente só fala do passado que não adianta nada para entender os dias atuais então mas isso acontece não só numa realidade anterior mas também acontece e a gente pode levar esse tipo de pensamento para uma reflexão da sociedade até contemporânea então vou elucidar eu quero dizer se de 78 rotações para o LP de 33 rotações você teve essa obsolescência de algum algum tipo de de produção cultural quando a gente vai chegar lá para a década de 50 60 vai surgir o LP de alta fidelidade a gravação hi-fi e essa gravação vai ser muito importante porque ela vai possibilitar uma captação de som que é muito mais fiel àquilo que está saindo então às vezes as pessoas se questionam por que os cantores antigos cantavam com aquele vozeirão impostado e tal aquele negócio lá bem projetado e tal muitas vezes isso não é apenas um gosto uma questão estética mas sim uma possibilidade de registro então quando surge alta fidelidade na década de 50 e 60 você vai conseguir gravar o cantor que canta baixinho antes disso você precisava ter o cara do vozeirão então não à toa no Brasil na década final da década de 50 início da década de 60 vai surgir a bossa nova por que que surge a bossa nova é uma estética muito similar à estética americana aquele negócio do cool jazz e tal de cantar baixinho e tal é mas também é uma possibilidade trazida pela tecnologia a tecnologia vai compreender a tecnologia vai ser muito importante para compreender a chegada desse gênero musical estabelecimento desse gênero musical então tem a ver também um projeto norte-americano de estabelecimento aqui na América do Sul para poder se colocar em contraposição com a ameaça comunista que a gente vê alardeada pelos projetos americanos mas de fato você vai ter uma possibilidade tecnológica então vai surgir cantores como João Gilberto que canta baixinho você acha gravações antigas do João Gilberto você acha o João Gilberto cantando com aquele vozeirão mas você acha gravações que já vão para a década de 60 chega de saudade como sendo um marco você acha ele cantando baixinho então essa estética também tem a ver com a possibilidade de gravação cantores como Nara Leão que cantava baixinho não ia poder gravar naquela estética anterior então essa novamente essa mudança estética tem a ver com a mudança tecnológica e essa mudança estética relacionada a mudança tecnológica vai continuar e vai ajudar a gente a compreender em diversos momentos da sociedade brasileira então quando vem o regime militar em 1964 as pessoas a intelectualidade brasileira principalmente sentia uma certa demanda por ver as posições políticas delas expressas em uma letra de música então eu quero ouvir o que as pessoas tem a me falar sobre o que está acontecendo no Brasil então não à toa boa parte aquilo que a gente estuda em música nas escolas geralmente é vinculado à área de linguagem e geralmente é vinculado a essa época as pessoas usando figuras de linguagem usando discursos subentendidos dentro subentendidos dentro das letras das músicas para poder passar a mensagem das pessoas que concordavam com elas então novamente é uma mudança social que vai mudar que vai resultar numa mudança da estética da música brasileira então a intelectualidade brasileira vai começar a comprar muito essa música que a gente acabou chamando de MPB e com isso você tem uma decadência da música instrumental durante a década de 60 70 que vai acabar resultando até durante a década de 70 no que a gente na invasão de música estrangeira no Brasil a discoteca com muita força nessa época ainda você tinha uma uma estética e uma estética da música brasileira muito forte muito também fomentada por gravadoras nacionais então na década de 70 na década de 80 principalmente você vai ter gravadoras norte-americanas por exemplo a RCA Victor contratando diversos artistas da música brasileira e você vai ter artistas da música brasileira que começaram cantando samba numa gravadora nacional e que logo na sequência você vai ver adotarem uma estética um pouco mais internacional na sua forma de cantar então é o caso por exemplo de cantores como Alcione você vai ouvir o primeiro disco da Alcione a Marrom né vai ouvir o primeiro disco da Alcione é um disco de samba mas depois vai se tornando com o tempo um negócio um pouco mais remetendo ao romântico internacional né vão adotando a estética vão começando a sugerir aqueles artistas que eles tenham essa estética que é essa estética mais próxima da música estrangeira e daquilo que é vendável e daquilo que remete mais também à cultura de onde essas gravadoras veem que é a cultura norte-americana o T passa e você vai ter a vinda da discoteca no Brasil no final da década de 70 80 também não à toa para se adequar a esse tipo de estética e para se colocar nesse tipo de estética você vai ter a criação de algo que é nacional mas que remete a essa estética que é vendida pelas gravadoras e que faz parte do projeto de Brasil até do regime de governo naquela época então o Brasil vai se adequar a isso e vai criar esse gênero e vai absorver esses gêneros musicais e vai criar uma nova representação desses gêneros musicais então não à toa surge na década de 80 com muita força o rock de Brasília e o rock brasileiro de uma maneira geral mas também com muita força aqui em Brasília porque é uma representação cultural que é muito sugerida à sociedade brasileira mas que só vai ser vai ser ressignificada vai ganhar também letras contra o governo vai ganhar também letras falando das mudanças culturais que a gente vive sociais que a gente vive no Brasil vai se opor a muita coisa mas ao mesmo tempo vai adotar essa estética que é vendida dentro de um contexto internacional novamente aí vem um negócio interessante porque a década de 90 traz consigo uma mudança de tecnologia a gente saiu do vinil e entrou no CD e essa é a maior jogada de marketing que eu acho da história o que fazem com as pessoas em geral para quem viveu um pouquinho mais velho vai se lembrar dessa época vendem o CD como sendo a grande mídia tecnológica do mundo aquele negócio meio jornado nas estrelas é um disco de laser você põe lá dentro o negócio entra e começa a tocar a música é mais limpa não tem som não tem sobra de som e por aí vai indo e falam para as pessoas o seguinte ó vende joga fora faz o que você quiser com todos os seus discos seus discos de vinil se livra desse negócio e eu vou te vender de novo o mesmo produto que você já tem em outro formato então as pessoas compram aquilo que elas já possuem em outro formato só para poder se adequar com uma nova mudança da tecnologia isso acaba resultando novamente numa obsolescência muito grande porque o sujeito que tinha aquele disco antigo dele de vinil que já tinha já era filtrado em relação às coisas de 78 rotações esse sujeito não vai mais poder ouvir aquele disco de vinil ele vai ter que ouvir em CD e a gravadora as gravadoras falam para os indivíduos o seguinte não a gente vai lançar de novo aquilo que você quer ouvir a gente lança de novo você quer ouvir os Beatles eu lanço de novo quer ouvir Pink Floyd eu lanço de novo quer ouvir essas coisas do rock brasileiro vou lançar de novo só que as gravadoras não tem interesse de lançar aquilo que não vai ser consumido só existe produto de mercado se existe consumo então o mercado e o consumo estão muito atrelados então se ninguém mais ouvia essa música pré-64 essa música mais antiga e até após-64 não ouvia tanto não há interesse em se lançar isso novamente então é difícil você encontrar em CD você só vai encontrar recentemente posteriormente os CDs do Luiz Gonzaga por exemplo depois você vai ter agora mais recentemente uma caixa lançada com todos os discos do Luiz Gonzaga mas era em CD mas era difícil quando eu eu me lembro já procurar isso era difícil você encontrar eles avulsos aquele disco do Luiz Gonzaga você achava uma coletânea aqui disco de choro Jacó do Bandolim não acha de nenhum você achava um disco depois lançam um novo disco uma nova caixa de Jacó do Bandolim que é algo de nicho específico para um nicho mas em geral você não vai encontrar esses discos que não querem ser vendidos ou seja ocorre novamente uma obsolescência as coisas se tornam obsoletas dentro de uma estética e aí você tem um processo que acabou sendo muito benéfico para essa música que ficou para trás que é o processo de disseminação dessa tecnologia de popularização da tecnologia de gravação e até da tecnologia de você pegar um disco e digitalizar e poder compartilhar com seus amigos o que resultou numa pirataria claro você faz aquela pirataria a Luciana está pedindo uma sugestão de um vídeo para a série finais sobre música e essa pandemia ótimo vou deixar também para você Luciana pode deixar então dentro dessa estética dentro dessa mudança de tecnologia as pessoas começaram a gravar os próprios discos e começaram a compartilhar entre si então isso fez por exemplo com que eu pudesse ter diversos discos de vinil antigo pirateava e compartilhava pirateava e compartilhava pirateava e compartilhava e aí a gente chega nos dias de hoje com isso o que aconteceu você teve uma nova mudança de tecnologia você tem o Spotify o Deezer essa coisa que os alunos consomem que a gente tem nossos alunos consumindo então você pode explicar para ele como no Spotify por exemplo você vai achar diversas músicas do MC que é vinho mas você não vai achar por exemplo os discos individuais do Jacó do Badolim você vai achar só uma coletânea aqui outra coletânea ali como você não vai achar tantos discos individuais do Valdir Azevedo você vai achar uma coletânea aqui e outra ali então essa essa obsolescência ela também ela é provocada pelas mudanças de tecnologia e esse tipo de tecnologia deixar o anterior obsoleto é uma forma também de esquecimento e da importância da memória para se lembrar uma época então isso tudo está vinculado a um conceito filosófico sociológico de memória está também vinculado a um conceito historiográfico de tempo de lembrança de memória que são coisas importantes Zé Rezende está falando aqui a obsolescência programada o Bessel Gersinger colocou isso em uma das suas músicas tem uma música dos Titãs a melhor banda de todos os tempos da última semana verdade está aí bem lembrado pelo Zé Rezende que é isso a melhor banda dos últimos tempos da última semana as pessoas nem lembram eu me lembro que eu cheguei para os meus alunos uma vez falando sobre isso lá no César aí falei para eles não aquela música aquele funk falei de um funk específico não me lembro qual era aí eles falaram pô mas que coisa antiga que negócio antigo que negócio velho o negócio tinha assim cinco anos assim para ele já era outro mundo como se você for falar de Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro se você for falar de Jacó do Bandunin se você for falar de Noel Rosa então e fora os vivos então se você for falar desses caras esses caras já não existem já são uma época muito longínqua para esses elementos então com isso a gente pode também entrar dentro de uma maneira como de uma reflexão sobre aquilo que é adotado a eles e não é então a gente sempre procura a gente como professor de história a gente sempre procura estabelecer relações com aquilo que o aluno vive a colega fez uma pergunta agora que era exatamente vinculada a isso de que maneira fazer essa ponte para fazer com que isso tenha interesse para aquele aluno então um exemplo vinculado a todo esse contexto cultural que eu falei é por exemplo o que ocorreu com o funk o funk antigo acho que vocês vocês todos pegaram o funk da década de 90 ele tinha uma batida que era tu tchatu tu tchatu tu tchatu tu tchatu então essa era a batida do funk até o tempo então você tem músicas tipo era só mais um silva que a estrela não brilha todo mundo conhece botei a Leidiana em mais essóis aqui desculpa mas assim então você tem uma essa estética sonora dessa batida tu tchatu tu tchatu tu tchatu tu tchatu interessante porque essa batida é justamente uma batida de maculelê que é uma batida afro uma batida existente dentro da cultura afro brasileira e uma batida muito importante atualística até certo ponto esse processo de como essa batida chegou até o funk o funk que eles ouvem é um processo interessante de falar pra eles então disse em geral que a grande o grande momento de transição dessa batida pra música pro funk que é aquilo que a gente chama de funk engraçado que é um nome estrangeiro o grande processo se deu com a Daisy Tigrona a Daisy Tigrona era uma funkeira que fez o funk chamado funk da injeção esse funk da injeção no remix dele ele tinha essa batida esse tchu tchatu tchu esse tipo de batida o funk da injeção ele foi depois sampleado por uma cantora inglesa chama Mia M-I-A essa cantora ela pegou ela fez uma versão que ela sampleou essa batida da Daisy Tigrona o funk da Daisy Tigrona não fez muito sucesso em círculos que não sejam o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro fez algum sucesso era um funk que tinha essa letra proibidona que tem os dias de hoje dizia a letra injeção quando fura arranha quando entra doutora se não dá minha poupança não aguenta então era obviamente duplo sentido então esse funk da Daisy Tigrona acabou fazendo sucesso algum sucesso tendo sido sampleado pela Mia as pessoas pegaram aquela música da Mia aquela música gringa lá compraram e ela começou a ganhar as pistas no Brasil também e com isso as pessoas começaram a achar aquela batida muito legal e começaram a usar essa batida dentro do funk então é interessante todo esse processo que eu falei lá do início de algo ser folclórico e passar um tempo para se tornar vendável para se tornar mercantilizável o funk atual foi aquilo que permitiu o maculelê um ritmo folclórico até certo ponto um ritmo popular se tornar algo vendável e as pessoas consumirem só que elas não consomem com o nome maculelê elas consomem com o nome funk então é interessante ver de que maneira algo que estava totalmente fora do protagonismo da música nacional um ritmo que não era tocado de repente é consumido por tabela sendo chamado de outro nome porque foi vendido e comprado de algo que vende de fora então o consumo disso quando você explica isso para os seus alunos quando você permite eles aperceberem isso eles ficam interessados em entender o contexto social daquilo que eles vivem eles ficam interessados em entender de que maneira aquilo se relaciona com a vida deles então é uma maneira de você criar uma identificação entre um produto entre a aula em si e a vida dos indivíduos e eles criarem essa identificação essa relação e pensarem pô isso aqui é interessante então o que eu fazia por exemplo com meus alunos do César eu dava esse exemplo e falava com eles sempre assim agora escreve escreve uma música escreve sobre uma música que você goste escreve por que você gosta dela e aí o pessoal ia lá escrevia e tal eu ia, lia a escrita deles o cara falava de alguma música que gostava e por que gostava e eu falava assim agora tenta entender por que ela faz sucesso qual que é a representação dela nessa época de que maneira ela expressa essa época de que maneira aquilo tem uma relação com a sociedade que a gente vive então estabelecer relações entre a sociedade e o consumo cultural é algo muito importante para o entendimento da vivência dos indivíduos então fazer isso no decorrer do tempo como eu falei aqui com o Baião Machinche Choro dei vários exemplos Bossa Nova MPB falei um monte de coisa mas o que se tira disso é o seguinte a compreensão desses fenômenos culturais ela é muito importante para a gente poder fazer um vínculo entre aquilo que a gente está passando e a compreensão do aluno as duas coisas ajudam a elucidar o tempo em si e o tempo é o produto maior e a memória é o produto maior do ensino de história e de vários e aí a gente tem também uma relação com vários outros conceitos de outras disciplinas conceitos de sociologia que podem ser aplicados em relação a isso conceitos de filosofia que podem ser aplicados em relação a isso você tem várias várias e várias coisas diferentes que ajudam a gente a ter uma relação a estabelecer relações entre essas coisas então a colega me perguntou aqui se eu podia sugerir alguma coisa que conseguisse fazer com que os alunos entendessem um pouco esse contexto de pandemia esse contexto dessa época atual vinculado à música e a gente pode sim eu não tenho nenhum exemplo que me venha à cabeça nesse momento mas você pode sim pensar em por exemplo algo que retrate essa estética do isolamento a maneira como a pessoa cria quando está isolada então o que me vem na cabeça por exemplo o processo de estar isolado foi o que dizem que motivou o João Gilberto a fundamentar as bases rítmicas da Bossa Nova por exemplo a Bossa Nova também tem uma vinculação com o isolamento do João Gilberto à procura de uma batida para poder fazer isso então o isolamento como o isolamento pode ser criativo como o isolamento pode ser produtivo como no isolamento você pode produzir algo então instigar as pessoas a criarem algo a criar algo que dê uma estética que gere uma estética que seja consumida pelo mundo e que gere um agradecimento a partir da a partir do próprio da própria situação de isolamento a partir da própria situação de se destacar do mundo e sozinho pensar como a sociedade está colocada e aí bom várias e várias outras coisas a gente pode falar sobre sociedade contemporânea a partir disso então um exemplo disso por exemplo a gente fala muito hoje em dia ao refletir sobre a sociedade atual sobre como existe um protagonismo individual na fundamentação por exemplo de notícias então a gente fala por exemplo como as pessoas criam fake news como elas criam elas mesmas fazem e divulgam e suplantando até o papel do jornal ao colocar isso então esse tipo de protagonismo ele é colocado pela adoção de uma tecnologia quer dizer você tem o indivíduo sendo o agente daquela tecnologia que ele está produzindo e ele também hoje em dia e cada vez mais a gente vai pegar os gêneros musicais atuais eles são boa parte deles calcados no protagonismo de vida na realização deles então o rap por exemplo é um ritmo que você precisa de uma batida rap inclusive é sigla rhythm and poetry ritmo e poesia se você tiver um ritmo se você tiver uma poesia você já cria um rap um funk você precisa de uma batida sampleada para poder fazer uma rocha nada mais é do que uma batidinha de teclado e o cara cantando então as pessoas se tornaram protagonistas dos seus produtos então a gente pode falar falando sobre a sociedade contemporânea que era mais a pergunta do nosso colega você pode falar sobre o protagonismo individual que a gente vive nos tempos atuais e relacionar isso com os produtos musicais culturais que a gente vive na sociedade atual também e relacionar isso também com todos os dilemas que a gente vive em relação a produção de notícias falsas em relação a fake news em relação a tudo então um produto cultural esse é o resumo de tudo que eu quero falar um produto cultural ele não é apenas um produto alheio à sociedade e ele não e a música ela não precisa ser estudada apenas na maneira como ela é composta e sim como uma representação da sociedade ela é uma forma da sociedade falar se expressar dentro de uma época específica e as diferenças existentes entre diferentes músicas elas são relativas a essa a essa transformação social certo então esse é meu resumo eu vou chamar assim porque eu estou resumindo eu falei bastante falei rápido eu sei eu estou resumindo um curso de um semestre em uma aula assim em uma hora tentei resumir basicamente todo um processo de reflexão investigação social que a gente pode ter dentro da música e da sociedade dentro do Brasil do século XX a gente fez um desenho da história do Brasil no século XX pensando nas transformações que a música viveu dentro dessa época eu vou chamar de volta aqui meu amigo colega parceiro André Rocha enquanto isso eu vou lá dentro pegar meu pandeiro e aí ele vai falando aqui com vocês eu volto um segundo com meu pandeiro porque o pessoal pediu pra eu tocar pandeiro eu posso tocar aqui rapidinho um minuto E aí Gabriel busca lá o pandeiro enquanto isso lembrando pra todos vocês que daqui a pouco às 17 horas nós teremos uma live pra falar sobre o currículo em movimento né a construção do currículo de história nos anos finais tá 17 horas então assim já depois depois que terminar essa dá uma descansada ou então assista os outros vídeos do nosso canal e venha pra nossa live das 17 horas Gabriel eu vou trazer você de volta aí que o pessoal tá ansioso aí pelo pandeiro do Gabriel pandeiro mágico o que acontece com o pandeiro é que eu dou aula de pandeiro no Clube do Choro de Brasília eu não falei isso eu dou aula na escola de choro Rafael Rabelo que é ali onde fica o Clube do Choro de Brasília ali no mesmo prédio e tal nesse momento de pandemia eu precisei me adaptar pra aulas adiçadas distância e eu comecei a fazer aulas online então comecei a fazer aulas no YouTube então se o pessoal se interessar por exemplo em ver algum ritmo específico por exemplo sempre que eu mostro um ritmo eu tento falar um pouco sobre a maneira como ele tá estabelecido na sociedade e por aí vai então se alguém se interessar nisso eu tô com um canal aqui no YouTube em que eu tô colocando minhas aulas assim pelo menos a parte de explicação das minhas aulas à disposição das pessoas Gabriel Carneiro tem poucos inscritos assim porque eu comecei agora também então tô sempre lá tô postando tentando postar semanalmente vídeos de eu tocando aqui no YouTube e aí eu coloco a explicação do ritmo a maneira como ele é executado no pandeiro e a relação dele com a época dele e aí bom eu posso tocar esse pandeirinho aqui maravilha então já fica a dica pessoal já de dar uma pesquisada aí e curtir o canal do professor Gabriel Carneiro tá lá então vamos lá e esse semestre deve sair esse curso aí na EAP então quem se interessar também pode ver eu vou fazer o seguinte eu vou passar por alguns vídeos eu vou passar Gabriel acho que teve um pequeno probleminha ali com a com a câmera só um segundinho então pessoal é a gente vocês podem deixar o o o nos comentários sugestões de temas que a gente pode abordar nas próximas lives é sempre um a gente trata tudo com muito carinho com muita atenção pra que vocês tenham aí né exatamente aquilo que vocês procuram né a gente não procura fazer uma live ao acaso então todas as lives são planejadas e são pensadas com temas que vocês sugerem tá com com temas que sejam de fato relevantes e de importância pra vocês é eu não sei o que aconteceu de repente foi deu uma travada na conexão do Gabriel é assim que eu perceber que ele que ele tá de volta eu trago a imagem dele é então hoje nós nós temos ele ele caiu já só assim que ele que ele voltar voltou voltou caiu na conexão bem na hora você vê que coisa vamos lá tô saindo agora contigo tá beleza vamos lá então vou passar aqui por alguns ritmos como eu tinha dito vamos lá machixe baião choro frevo pode ser shot também tá vou passar por algumas coisas vou começar no choro tá que é a base de tudo tá então vamos lá choro aí vou passar agora o machixe tá o choro o choro o choro o choro é mais romântico né dança junto do choro do choro eu vou palhão eu vou acelerando um pouquinho eu vou pro frevo tá dá o frevo aí vou reduzir beleza só um pouquinho aqui alguns ritmos choro fez o choro frevo baião shot por aí vai Natália tá fazendo uma pergunta quais as redes sociais pra ter acesso ao meu trabalho Natália então ó eu tenho uma rede social o meu apelido meus amigos me chamam de Pardal eu tenho eu tenho um Instagram que é Pardalandia que é um Instagram um pouquinho mais lúdico né eu ponho as coisas só tocando aí por aí então Pardalandia no Instagram no no YouTube tem esse canal Gabriel Carneiro e no Facebook Gabriel Carneiro então só no no Instagram que é diferente que é Pardalandia que é o apelido dos amigos né como os amigos chamam e lá eu toco com o pessoal também do Estação do Choro Estação do Choro é um canal muito legal que eu toco com os amigos fazendo shows sempre sempre tem shows no no Sesc da 504 a gente faz às vezes no no Clube do Choro de Brasília e por aí vai indo então esse esse é um canal do YouTube do Estação do Choro eu tocando com os amigos lá com o pessoal do Choro que é Estação do Choro aqui no YouTube podem entrar no Estação do Choro que tem que são coisas elementos musicais com diversos músicos tocando junto e por aí vai indo aqui também Gabriel Carneiro e eu com o pandeiro no colo assim de bigode vocês vão me ver lá tem vários Gabriel Carneiro e Pardalandia no Instagram queria agradecer a presença de todos eu sei que era muita coisa para falar por isso que eu engatei muito rápido no início para poder falar tanta coisa a gente fala assim você tem uma hora caramba vou ter que falar muita coisa foi por isso que eu fui contanto seja o pote mas a gente eu acho que deu para dar uma resumida em uma hora e conseguir dar uma dar trabalho para a Lady Anne né e conseguir trocar um pouquinho também para vocês espero que vocês tenham gostado eu não sei se o André tem alguma pergunta para trazer aí André tem alguma pergunta para trazer que eu possa esclarecer na verdade são muitos elogios a sua abordagem ao tema da live então assim muito obrigado em termos gerais foi bem bacana bem positivo o pessoal teve uma receptividade muito boa com relação a essa live eu tenho como ver o chat aqui também e ele vai ficar disponível também depois lembrando a todos que nossas lives elas ficam disponíveis no canal então vocês podem voltar e assistir quantas vezes quiser caso tenha perdido algum trechinho você chegou depois de ter começado pode assistir novamente podem compartilhar essa live é sempre um prazer poder disponibilizar todo esse material para vocês agradeço aí teve alguém que falou aqui eu não sei eu passando o olho aqui alguém falou que é difícil achar o canal no YouTube o meu canal do Gabriel Carneiro eu acho que eu tenho 50 seguidores tem esses canais que tem 2 mil seguidores sabe essas coisas assim mas é procura ali deve ter uns 3 ou 4 Gabriel Carneiro eu sou um deles não tem tanto assim também tá com o pandeiro no colo ali dando aula de pandeiro para o pessoal tá bom muito obrigado professor Gabriel obrigado a você André muito obrigado por tudo obrigado a Leidiane queria agradecer ao pessoal da EAP especialmente aos meus colegas maravilhosos da GTB que eu amo muito tô afastado tô com saudade deles e e recomendar aos colegas todos assim você tem muita gente com interesses diversos e pensamentos diversos lá na EAP pessoas que tem uma qualificação muito grande encontrei lá colegas muito bons e recomendo muito que façam os cursos da EAP que são cursos maravilhosos aí então você tem muita coisa boa sendo oferecida sempre eu acho que a EAP é nossa a EAP é da Secretaria de Educação a gente tem que fortalecer é muito raro a gente ter uma escola de aperfeiçoamento que nem a gente tem aqui no Distrito Federal é muito raro a gente ter um lugar onde os professores podem ir para fazer curso para se aperfeiçoar para ter uma qualificação então a gente tem que ocupar a EAP tem que fazer o que a EAP exista tem que estar presente lá dentro é importantíssimo isso e isso isso para a gente então vem aqui fazer levantar essa bandeira aí fazer esse jabá da EAP porque tanto você André Leidiano tem a rapaziada que está lá é um pessoal que eu admiro gosto muito e eu não poderia deixar de dizer isso aqui hoje muito obrigado queridos está chegando nossa live está chegando ao fim lembrando a todos que daqui a pouco às 17 horas nós vamos ter uma live falando do currículo em movimento e a construção do currículo de história nos anos finais nós agradecemos a presença de vocês nessa e contamos sempre com a participação de vocês curtam essa nossa live se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficar sempre por dentro das nossas novidades então a todos uma ótima tarde até mais obrigado abraço em todos tchau